está lá fora. Mas deputada não? Deputada por que que fugiu? Mas deputada fica fora. Fica aqui, vai na Assembleia da República. Fugiu por quê? Agora, quanto a irmã dela, Isabel Luiz Santos, nós temos que compreender uma dimensão do que que está a acontecer. Aquela situação da feira do emprego, quando elas depois foram para as suas páginas de redes sociais e responderam. Aquilo é que é, aqui é uma guerra de egos entre elas e a nova governação do presidente da República, do João Lourenço. É o que está em causa. Ela tira o dinheiro daqui da Angola, de uma forma criminosa, leva para Portugal. Vai fomentar o emprego em Portugal. Nós temos que tirar aquele paradigma que está nas nossas cabeças, que a Isabel é uma grande empresária. Empresária de quê? A Isabel conseguiu construir um império econômico e financeiro num período que no ano de 2013, que aprova-se a lei de probidade pública, e ela aparece na revista Forbes com uma mulher mais rica da África. Isso era num período criminoso. Que tipo de ovos de galinha que ela vendeu? Que lhe deram 3 bilhões de dólares, vê de onde? A questão, a resposta é muito simples. Ela teve a cumplicidade do poder político, que é o nepotismo, que o seu próprio pai desvinto, desvirtualizou o conceito da palavra nepotismo. Tem que entender? Teve o respaldo político. O respaldo político para quê? Para tirar as concorrências. E ela ficou em setores chaves, que são setores de rendimentos, que estão dentro das necessidades diárias. Que é o quê? Telecomunicação. Todo mundo quer ligar no telefone. Ninguém tem licença. A única licença é da Unitele. E essa Unitele, ela não abriu com dinheiro dela. Abriu com dinheiro do Estado. A Zap, ela abriu com que dinheiro? Não há decreto presidencial que financiou 60 milhões de dólares que é para ter abertura da Zap. O Cantando e as outras empresas. Temos que tirar esse paradigma. Ela foi protegida para entrar num processo de monopólio. Não estou a querer dizer que os monopólios, às vezes, são errados. Mas os monopólios são errados. Quando tu não dás possibilidade dos outros discutirem. Entende? Então, nem Isabel dos Santos, nem a Tizé, nem o Coriandu, nem o José Eduardo dos Santos têm legitimidade para falar do povo nessas condições. Porque nós estamos a viver nessa miséria fruto da desgovernação do José Eduardo dos Santos. Fruto da desgovernação, a Tizé tinha que abrir a boca, como deputado, na época que mataram o menino Rufino, no Zango. Tinha que ser humanista nessa perspectiva. Foi no tempo do pai dela, né? Foi no tempo do pai dela. O Alves Caçulho e o Camulinga, foi em que tempo? Do pai dela. Aqueles que foram retirados no Rio dos Crocodiles. Aqueles que morreram na Serra do Montezum, o Calopeteque. O que mais agravanta, o que mais me dói, é que segundo a lei, a lei, a lei, a lei, o Código Penal de Angola, a condenação... São 24 anos. O máximo. O máximo. O Calopeteque foi quanto? 28 anos. O Zeno tá onde? Tá aí a comer gelado. Tá cá? Não sei, tá onde. Tá aqui. O Danilo tá onde? Todos fugiram, fugiram, por quê? Ainda estamos a dar muita atenção. O que mais me dói nos angolandes é que a gente ama canalhas, dá atenção a canalhas. Não sou contra a liberdade de expressão dela. Mas é preciso lhe ouvir e deixar de lhe ouvir a partir de agora, porque a gente tá a atrofiar a vida, a nossa própria vida. De fora, ela tá conseguindo fazer isso. De fora, tá entendendo? Porque o pessoal tá a dar muita atenção a elas, as redes sociais, pra quê? Não há motivos. Vão empregar agora cidadãos em Portugal. Não é de hoje. A Isabel sempre disse isso, teve esses discursos. O corpo, o pai dela, vê que disse que os jovens angolanos eram coisas. Eram frustrados. Eram frustra. E aí